Blog e a pauta a gente se emociona porque é de gassim Essa festa tão bonita, aquela no litoral Agora tá em Caruaru, eita que coisa tão legal Que era a capital do forró, mas hoje é carnaval Esses meninos, esse é caruaruense, mas tá pro lado De Arapiraca, terra do fumo Eita, aquelas coisas tão lindas, não é o meu consumo Mas se tiver alguma bronca, pode deixar que eu assumo Eu moro em Caruaru, esse agora, levando fumo Não levo fumo não, eu trago fumo pro senhor Que legal, Zenil do Júnior, gostei do verso, mas pra mim não Gente, como é que tá ele? Qual é seu nome? Zenil do Júnior Zenil do Júnior, gente, o carnaval é bom por isso, e o seu nome? Alexandre Eu pensei que era da Tena, mas não é não É caruaruense É homofóbico É caruaruense Sou caruense É a minha terra, pô Gente, vamos Eu não sei se eu falo sério, mas Me diga uma coisa Caruaru Tá ensinando na turma a fazer Festa e evento, né Porque o que eu percebi aqui Brincando Na paz Música boa E pessoas lindas, maravilhosas Que querem participar Diga Pra quem tá em casa Pelo Broga Pauta O que é Que a gente não pode mudar em Caruaru Rapaz, o que não pode faltar em Caruaru Essa alegria do povo Essa festa maravilhosa Parabéns à Prefeitura Municipal de Caruaru Prefeito Rodrigo Pinheiro Que tá fazendo essa festa maravilhosa O Carnaval Multicultural De Pernambuco Aliás, o Carnaval começa aqui O Carnaval de Pernambuco começa aqui Na pré-carnaval Aliás, na pré-verde Carnaval De Caruaru Ele vai dizer alguma coisa Tá bom demais, papai Esse menino já chegou dando a fulor Você é de onde, meu filho? Eu sou de Alagoas Interior Interior De Alagoas Campestre Aí o meu nome é Paulo É, porque eu sou jovem, né? Aí eu tô curtindo aqui na festa Você saiu Você saiu de Alagoas Pra dar a fulor aqui em Pernambuco? Não Eu vim Conquistar a flor, né? Tá Entendeu? Agora pra isso Tem que ser uma flor bem linda E muito bem valorizada Que o menino tá valendo ouro Tá certo? Bom Carnaval Pra tudo isso Amém Aí que seja Apareceu Jesus Cristo Amém Tchau Amém, meu filho Beleza Nos quatro cantos cheguei Todo mundo chegou Desce na ladeira Fazendo poeira Tanto calor Quatro cantos cheguei Todo mundo chegou Vai, canta aí Canta aí, filho Desce na ladeira E aí, galera Isso canta demais É contigo Um abraço para minhas duas mães Eu amo elas E é isso aí Menino Esse é o único ser humano Que tem duas mães É tu, né? Aí, aí, aí Oi É o carnaval de Caruaru É o melhor que tem É o melhor que tem O melhor que tá tendo E o teu nome? E eu vou dizer Meu nome é Alvinho 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 Bora aí Nos quatro cantos cheguei Nos quatro cantos eu vou Todo Não Não Vai 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 Vem pra cá Vem pra cá Caruaru bonita, maravilhosa O blog é a pauta Homem fresco O cara tá frescando com eu Eu parei porque De segurança a gente precisa Quando esse homem fez um negócio Tinha mais gente pro meu lado Eu digo, vou perguntar pra ele Qual é a academia Academia Bem-Estar O teu nome? Walter Braz Walter Braz, me diga uma coisa assim Nesse carnaval com essa sinceridade todinha Mas se você tá no carnaval Que gosta da brincadeira E o que é que você diz De Caruaru Fazer um evento bonito desse E com tanta gente bonita Aqui participando Na verdade o verdadeiro carnaval O carnaval É o próprio Fulião que faz em si Já tô aqui há mais de 10 anos Curtindo aqui esse carnaval Em si uma prévia Muito show Já De sucata Que será amanhã Inclusive hoje Eu passei por aqui Fiz uns discos Tem que entrar na dança Tem que entrar na dança meu amigo Tu acha que eu vou brincar por lá contigo? Porra Porra, velho Falta no carnaval Folia é na pauta Oferecimento Nutrimais Hospitalar Sua loja de nutrição E material hospitalar Em Caruaru Contato 992714815 Fase Contabilidade Avenida Oscar Loureiro Cabeceira Surubim Arroba Fase Contabilidade Contato 996265085 Regive Moda Masculina O básico do seu jeito Em Caruaru Avenida Lorival José da Silva Loja 5 Varejão da padaria Tudo que a sua padaria precisa Contato 3252 1690 No Ceasa No Recife Bialinda Moda Feminina Conforto e elegância Para a mulher Que sabe o que quer Siga Arroba Bialinda Restaurante Tia Bia Na Feira do Artesanato No Parque 18 de Maio Em Caruaru JA Consultoria E Treinamento Contato 999974277 Laboratório de Análises Clínicas Menezes Eireli E Clínica Santa Rita Em Caruaru Na Rua Gonçalves Dias Número 302 Contato 99991 3458 29991 29991 29991 29991 39991 29991 39991 29991 39991 Obrigado.